Agenda Cultural Terça O Encontro Literário presença o Goana na obra de Castro Alves com a professora de literatura Cleonice Ferreira de Souza na sala de atividades 2 do Sesc Campinas até o dia 1º de novembro, sempre às terças-feiras, das 2 às 4 horas da tarde, com inscrição gratuita, classificação livre. O Grupo Destaladeiras de Fumo de Arapiraca e Mestre Antônio Rosa, da região de Sítio Fernandes, município de Arapiraca, na zona rural do Agreste Alagoano, no Teatro do Sesc Campinas, nesta terça-feira, às 8 horas da noite, com entrada gratuita, classificação livre. O Grupo de Cantadeiras do Sisal e Aboiadores de Valente, no nordeste da Bahia, 240 km de Salvador, no Teatro do Sesc Piracicaba, nesta terça-feira, às 8 horas da noite, com entrada gratuita, classificação livre. E o espetáculo de dança Divertindo a Mente, com a Eteréia 7 Escola de Dança, apresenta uma viagem à criação no mundo onde a fantasia toma conta, no Teatro Iguatemi Campinas, nesta terça-feira, às 8 horas da noite, classificação livre. 4. O Grupo Zig Zag traz ao palco canções voltadas ao universo da cultura brasileira em Zig Zag Eá, na área de convivência do Sesc Campinas, nesta quarta-feira, às 10 horas da manhã, entrada gratuita, classificação livre. A Companhia Trucks apresenta o espetáculo construtório, onde o cenário é de uma obra, onde três operários trabalham freneticamente no Teatro do Sesc Piracicaba, nesta quarta-feira, às 11 horas da manhã, ingresso gratuito e distribuído uma hora antes do espetáculo começar, classificação livre. 5. O Grupo Girino apresenta mini-teatros de sombra, com a técnica do Teatro Lambi-Lambi, que consiste na apresentação de mini-espetáculos dentro de caixas para apenas um espectador de cada vez, na área de convivência do Sesc Campinas, nesta quarta-feira, a partir do meio-dia, com a entrada gratuita, classificação livre. 6. A Companhia Um Pé de Dois apresenta o espetáculo musical Homem-Banda, com som de acordeon, acompanhado de chocalhos, pratos, bumbos e apitos, na área de convivência do Sesc Campinas, nesta quarta-feira, às 2 horas da tarde, com a entrada gratuita, classificação livre. 7. O Grupo Girino apresenta o Pequeno Príncipe de Papel, inspirado no livro Pequeno Príncipe de Antônio de Santos Zuperri, no Espaço Arena do Sesc Campinas, nesta quarta-feira, às 3 horas da tarde, entrada gratuita, classificação livre. 8. A Balangandança Companhia apresenta brincos e folias, onde as crianças passam a inventar brincadeiras através dos movimentos do corpo e da dança, no galpão multiuso do Sesc Campinas, nesta quarta-feira, às 4 horas da tarde, entrada gratuita, classificação livre. 9. O Grupo Destaladeiras de Fumo de Arapiraca, na região de Sítio Fernandes, município de Arapiraca, na zona rural do Agreste Alagoano, no Teatro do Sesc Piracicaba, nesta quarta-feira, às 4 horas da tarde, ingresso gratuito e distribuído uma hora antes do espetáculo começar, classificação livre. 10. O Grupo de Cantadeiras do Cisal e Aboiadores de Valente, no nordeste da Bahia, a 200 km de Salvador, no Teatro do Sesc Campinas, nesta quarta-feira, às 5 horas da tarde, com entrada gratuita, classificação livre. 10. E a criançada, pais, mães, tios, tias, avós e avós, e quem gosta de boa música e brincadeiras, poderão curtir o contagiante espetáculo do Tiqueque, no universo infantil em O Gigante, no Teatro Iguatemi Campinas, nesta quarta-feira, às 5 horas da tarde, classificação livre. 11. Veja as outras atrações culturais no nosso portal na internet, www.iamigos.com.br 11. Veja as outras atrações culturais no nosso site www.iamigos.br